Música 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 Meu pensamento, lua e lua, dentro de mim, tu vim cantar, esta aventura de viver, meu paraíso, encontrei você. E aí, meus pensamentos, lua e lua, vamos lá, que bonita, vamos lá, que bonita, vamos lá. Tá, 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 oh, 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 estou sabendo tanto com esse amor, tá, 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 oh, 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 não dá pra segurar esta minha dor. As flores que eu matei para ela, ela jogou fora, e a carta que eu escrevi, ela não respondeu. A mensagem que eu matei para ela, ela apagou, e o telefone, ela tem a pente, quando sabe que sou eu. No bar da esquina, vou afogar, minha dor, vou beber pica, para acabar, eu vou ensangar. No bar da esquina, vou afogar, minha dor, vou beber cerveja, para acabar, meu coração. Contra em ela, me gritou, me chorou de esposa, me implorando o meu perdão, me pedindo pra voltar. Diz que anda francamente, lua e lua, me implorando o seu coração. Sou eu que ainda sou o dono do seu coração Eu me lembro aquele dia que você saiu Já me gritei se amando e você me ouviu E por aí sem medo foi se acreditar O tempo passou, você não quis voltar O meu coração pensou de esperar A dor de uma força, outro amor pode curar Já tem alguém no seu lugar A dor de uma força, outro amor pode curar A dor de uma força, outro amor pode curar